É isso aí pessoal, vou gravar esse vídeo aqui pra vocês pra parabenizar o novo presidente da Argentina, o Javier Miller, um ótimo presidente que vai dar e vai administrar esse país que está quebrado devidamente a administração da esquerda. A falta de alimento em alguns supermercados em algumas regiões da Argentina e devidamente também a economia que chegou a quase 100% de inflação no governo de esquerda. Ou seja, esses governos de esquerda por onde passa, pode ter certeza que coisa boa não fica aí, vamos dizer, pra quem vai pegar no próximo mandato. Porque a política deles aí é quebrar os países, fazer com que a população dependa dele e fique escrava do sistema. Essa é a política de esquerda. Então parabéns aí para o novo presidente aí, Javier Miller ganhou aí com 10%, 10 pontos de diferença aí do atual presidente aí, que era o ministro da Justiça, sei lá. Eu não gosto de acompanhar muito coisa de esquerda, que é coisa atrás da gente, atrás dessas coisas aí, atrás da gente. Então a gente tem que procurar coisas boas, né? Coisas que incentivam a gente, não é coisa ruim, né? Porque a coisa de esquerda só é coisa ruim mesmo. Tudo é doido, rapaz. É isso aí, parabéns pro presidente aí e pode ter certeza aí que ele vai fazer um excelente mandato aí, 4 anos de mandato aí. Que Deus abençoe, que Deus proteja a vida desse presidente aí e pode ter certeza aí que ele vai ser mais perseguido do que o presidente aqui no Brasil. Vão massacrar o cara sem dó nem piedade. Tamo junto aí e que Deus abençoe o povo argentino. Fui!